Foi numa festa outro dia Você me olhou de repente Fingiu que tinha esquecido E com sorriso sem graça Me apresentou ao marido E o resto da noite dançou pra valer Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu caso eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Pra me beijar precisava Ficar na ponta dos pés Eu tinha então oito anos Mas te menti que eram dez Lembro você orgulhosa Da minha calça comprida Vinhamos juntos da escola Sem qualquer medo da vida E o resto da noite dançou pra valer Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu campo eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Sábado tinha dinheiro Pra te levar ao cinema Onde com medo pegava Onde com medo pegava Tua mãozinha pequena Nossos castelos de ar Nossos castelos de areia Sonhos perdidos no ar Jogo de bola de meia Jogo de bola de meia E um refrigerante no bar E o resto da noite dançou pra valer Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu campo eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor E o resto da noite dançou pra valer Se teus olhos me olharam, fingiram não ver No meu campo eu fiquei entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor La, 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 la... La, 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 la...